Hahaha, olha eu aqui de volta, e eu, TadisGamers, tudo beleza? Aqui quem fala é Gio Calan, estamos de volta com o canal Negadão, e hoje galera com a charta de Drake e Portani, que é o primeiro jogo, né, a gente tava nessa série de fazer os três jogos, e deixa eu te dar uma coisa aqui, né, eu não sei o porquê, o qual o sentido disso, né, mas a Twitch não deixou eu colocar no título, é, Lara Croft, tipo, masculina, eu não entendi o porquê, não faço ideia, né, não sei, não foi, tá, não sei, eu ia colocar Lara Croft masculina, entendeu, de volta com a Lara Croft masculina, mas não deixou eu colocar Lara Croft N, entendeu, pra ficar meio subjetivo, entendeu, aí eles deixaram, não sei porquê a palavra masculina, é, não sei, a Twitch é meio louca, né, tá com umas regras meio doidas ultimamente, né, mas ok, vamos lá, né, meu plano era fazer The Last of Us hoje, mas eu acho que não vai dar, é, decidi fazer, vou ver se eu consigo fazer amanhã o The Last of Us, né, ou mais pra frente, né, eu tô resolvendo um negócio ainda, né, aí, mas depois a gente vai voltar com o The Last of Us sim, tá, a DLC, né, que a gente ainda vai jogar o 2, né, o 2 eu tenho aqui bem tranquilo, né, aí, mas a DLC volta, acho que amanhã mesmo, amanhã eu acho que eu tô fazendo um live dela, tá, mas, por enquanto, quem que não volta, vamos jogar aí o Uncharted, né, mano, que é um jogo curtos, né, tanto, os 3 são jogos bem curtos, né, o 4 acho que é mais demoradinho, né, o 4 tem a DLC também, que é mais demoradinho, mas, mano, bora lá, velho, vamos pro joguito, aí, ó, vamos pro joguinho, ativar uma dúvida, fotográfica, beleza, não, tá tudo certo, exibir, o jogo não tem gráfico, né, já tô tudo parado no C100, mas antes, galera, deixa eu pegar um suquito pra me ter, né, pra mim, pra mim, deixa eu pegar um suquito, mas a gente continuar aí, né, essa parte aqui, isso é hora? Ah, mano, toda hora é hora, cara, e aí, flashzinho, como você tá, meu parceiro? Beleza? Terminei lá o God of War, mano, oi, oi, eu tava jogando Mortal Kombat 11, né, tava no Xbox, mano, vou baixar aqui também, é que agora, no momento, infelizmente, eu tô sem a plus, eu tô sem a plus, por isso que eu não tô gravando nessa fãs, mano, tô de boa, mano, tô tranquilo, cara, graças a Deus, tamo aí, tamo de boa, mano, vamos aí, velho, é, deixa eu ver, cara, aqui, peraí, Ué, que mesmo, deixa eu ver, eu não lembro, mano, vocês lembram da última gameplay, eu não lembro o que era pra fazer, fazer a live mais cedo, mano, infelizmente, isso foi o único horário que eu encontrei pra fazer agora, cara, sinceramente, te juro, mano, te juro, eu ia fazer mais cedo mesmo, e geralmente eu faço, mas, nossa, cara, ai, tá complicado, mas os planos eram a fazer cedo mesmo, aí vai subir mais a água, deixa eu ver, cara, era pra fazer, mano, eu não lembro muito bem o que aconteceu, sei que a menina foi capturada, né, na última gameplay que a gente fez, mano, faz muito tempo, é complicado, se minha mãe me ver, se eu gostar dessa hora, eu morro, hahaha, não, 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 tranquilo, velho, mata, não, mata, não, na minha época, na minha época, eu ia pra escola virada, mano, na época que eu vou fazer cedo mesmo, eu ia pra escola viradaço, cara, nossa, tava nem aí, peraí, aqui, meu celular morre, haha, peraí, aqui, calma aí, tá, eu sei que, a gente precisa ir pro outro canto, não é, é aqui mesmo, será? Caraca, Ah, já foi tudo, peraí, hum, então é isso, cara, eu não lembro, mano, foi nessa parte aqui que a gente parou, mano, eu não lembro qual foi a última live, velho, é que faz muito tempo, tava vendo aqui, faz quatro meses atrás, né, só vi isso ali, né, e pra ler, ver o nome do jogo, né, que tem esses três aqui, aí eu não posso colocar o Uncharted 1, né, meu Deus, galera, cadê você? Esse aqui tá atrás da Helena, não, não, prefiro essa aqui, se eu não me engano, você pega aqui, você troca de arma aqui, a gente vai ter uma batalha, provavelmente, ah, espera um pouco, ó, mano, é divertitinho, é legalzinho, mano, um Uncharted, até gostei, uou, filho da pãe, nossa, até lembrou dos botão, hein, vamos, nossa, você lembra que dificuldade a gente tava jogando? peraí, deixa eu ver, cara, eu não lembro, deixa eu ver, deixa eu ver agora, tá, a gente tá jogando difícil, tu mora sozinho, né, não, mano, atualmente, cara, é que tá todo mundo dormindo, né, mas eu, eu moro com meus avós, né, com meus pais também, é que, tão tudo dormindo mesmo, mas é um sacrifício pra gravar de tarde, vocês tem que tá saindo, geralmente eu gravo mais de noite mesmo, tem, opa, não, ai, caramba, pegou, filha da mãe, calma, 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 não, 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 não gostei, não gostei, calma, agora vai dar certo, como é que troca de arma mesmo, ah, tá, lembrei, não, mas aí é complication, não, 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 agacha, agacha, tome, isso é o que dá, ficar tanto tempo sem jogar um jogo, você volta a noob, vai, se defende, se defende, o boneco não é cura, né, se você ficar mais parado, você ganha, bem parecido com o, com o Tomb Raider, bom, velho, vai, parece que acaba cheio aí, opa, tome, já era, não, ué, já foi, a musiquinha continua, acho que eu vou utilizar a pistola, vai, ah, vamos seguir, um, granadinha, certo, eu vou mudar por qual, ah, não, prefiro a K, ok, aqui eu não posso ir, tá, vai subindo mesmo, beleza, peraí, hum, aí caramba, não, não, peraí, 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 ai, caramba, caraca, mas já tá sim, velho, espera, o inferno, não, que nóis, mano, caramba, ai, eu esqueci, como que se joga, velho, eu tava pior que eu tava boa, eu tava jogando bem, bem no meio dos olhos, Andin, que se jogando, vim, o inferno, o inferno, opa, o inferno, o inferno, vim, vim, o inferno, o inferno, A gente também precisa começar os outros de qualquer forma. Nossa, peraí. Mano bala nas costas, calma aí. Vou passar essa parte aqui pra pegar um suzinho. Parece aí que eu caberço ali já. Worker Harvo, mano. Tome. Matei. Tá. Pega a pistola. Isso. Tá, tem munição pra lá. Vou utilizar as bombas porque não tá dando não. Eu acho que eu não tava com nenhum, mas... Deixa eu ver se o Plingarda não vai ser muito legal. Não vai ser muito satisfatório pra mim, no momento. Aqui eu recarrego a minha... Esqueci até como recarrega. Ah, obrigado por eu fazer gastar uma bala. Não lembro como recarrega. Vai. Vai, pula, 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 pula. Aí. Calma. Calma. Vai, se esconde, velho. Eu vou atirar com você. Espera aí rapaziada, é só voltar rapidinho. Vou tirar um negócio aqui do Cozylader. E aí E aí E aí E aí E aí Cara, na moral Agora até eu tô Impressionado com minhas habilidades Mano, pra fazer suco Cara, foi uma delícia o suco que eu fiz, velho É que eu era bartender, né, mano Aí eu peguei umas habilidades pra fazer Delízes, esse negócio assim Mano Maravilhoso Eu fiz, velho Tá louco Tô bom, cara De limão e laranja Ah, peraí Deixa eu ver Não, não, não Ó, cancela Peraí, cancela, cancela Aí Foi Tá, vamos ver onde é Tá Aham O que é isso? Mano, na moral Tá bem gelado Uma delícia, velho Tudo pra cá Mano, tô até pensando em passar nesse jogo Mas, mano Sem paciência, cara Não necessariamente, velho Não é impossível Se bem que eu acho que ele nem tem conquista Acho que é só Um símbolo Tá, mas Essa porta não abre Precisa de uma chave aí Deve estar com algum dos guarda, né Deixa eu ver Vou dar uma olhada Vou pegar pra lembrar de pouco Tem aqui também Um pouquinho de fome Pra ver pra vocês Papo, papo, papo Deixa eu ver aqui Um que não tem nada Aqui muito menos Cara, sem chave também E aí E aqui Também não dá pra abrir E é esse fingalho que eu tinha pegado Tá, então sobe a escada, meu filho Por favor E vê lá se alguém tem alguma coiva Cara, não é possível, velho Precisa de alguma chave Aqui não tem nada Está aqui antes Acho que tem bala à toa, mas ok Não tem problema Ah, tá Também não tem nada Deixa eu ver aqui dentro Também não tem nada Só falta esse cara Aqui Esse cara também não está com a chave Dica Ah, eu já estava pensando em fazer isso Mas Obrigado pela dica Era isso também Nossa, estou vacilando Tá Não, mano Não, não, não Cara, por que, velho Por que Eu perdi isso, velho Tá Tá bom Ok Ok Não, tá bom Estou vendo Pô, mas ali que dá dica, né Eu posso desativar aí se eu quiser Porque isso aqui é basicamente o modo noob, né Esse é meio que o modo noob Mas como Eu também, faz muito tempo que eu não jogo também Eu nem utilizo Antes Vocês lembram se Se tinha muita dica Quando eu estava jogando antes Se eu precisava, né Se eu precisava, né Eu acho que não, mano Mano Eu jogava bem pra caramba, mano Pelo que eu lembre Eu não posso Eu não posso Não, fui eu. Aí, sobe, 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 aí. Beleza. Sobe, 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 aí. Beleza. Tá, agora a gente... Ah, tá. Beleza, ok. Tá, ok, ok, beleza. Não, ok, tá bom. Escalando aí, meu filho. Bora. Não. Ah, mano, não. Pelo amor de Deus, velho. Ele foi idiota, cara. Não, desculpa. Não fui eu. Pelo menos para aqui. Ué, ué. Tá. Não tô entendendo a solução. Não tô entendendo a solução. Não. Tá, não é pra cá. Tá, agora eu vou pra onde? Pera. Ah, tá Eu achei que eu tinha que morrer Ah, tá, não, beleza Que susto, cara Como assim, né Tipo, eu falei Pensei comigo, né Não faz sentido isso, mano Os caras viram jogar pra um lugar pra eu morrer Não faz sentido Ok, né Bom Sobe aqui É, isso também não fez muito sentido, né Meu amigo Diego Tá Ok Ok, eu fiz errado Obrigado Calma, só que... Mano, só queria ver se era esse caminho mesmo, cara. Você volta tudo, nano. Caraca, velho. Jogo louco. Volta tudo. E aí, Felicidinho, tá aí ainda? Sua mãe não deixou eu pegar o teu celular. Espera, aí. Tá, calma aí. Suba. Desça. Hum. Francesa, obrigado. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Nossa senhora, era isso, meu? Meu Deus, meu. Eu sou uma torre, meu. Eu sou uma torre, peraí. Ali é a melhor, né? Eu estou vacilando. Ai. Caiu os bagulho, eu tenho que voltar por ali. Ok, 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 de boa. Tá, galera, se vocês gostaram, vocês estão gostando aí da série do Uncharted? Dos Uncharted? Peraí, tá um negócio aqui bacana, hein? Se você está gostando aí da série do Uncharted, mano, deixa eu ter o like, velho, se inscreva no canal aí para me ajudar, mano. Tá ligado aí? Tamo junto. Escreve aí, mano, ó, rapaziada, sério, escreve, ajuda aí, mano, ajuda muito, tá ligado? Pegando 500 inscritos eu vou poder fazer vocês virarem membro. Tanto no Twitch, se pegar 50 pessoas aqui, né, vou poder fazer com vocês virem membros, mano, vai ser bem legal. Se você gostar de subir com o Prime, né, comigo aí, eu sei que, enfim, ah lá, aquelas coisas, né, nossa. Tá pra tirar uma gracinha, pra falar a verdade. Também segue meus canais terceiros, tem o Wolver aí, mano. Mano, tem o pessoal aí, mano, tem o Vitor, né, o Vitor de Shade, né, que ele estava gravando o GTA 5, se não me engano, é? Isso, mano, muita gente boa, né, incrível, tanto ele quanto o Wolver, né, são caras incríveis aí, né, que às vezes participam das lives aí, né, mano, então, vamos amorar aí pra eles também, mano. Mas é isso, bora lá, deixa eu pegar aqui o negócio todo. Cara, eu vou falar pra vocês, vou falar um negócio pra vocês aqui, velho, ó, o Uncharted pode não ser o melhor escudo de Playstation que eu joguei, né, na verdade ele tá na última categoria, depois que eu joguei o God of War, né, o God of War era o pior, depois virou ele, né, no momento, né, porque eu tô jogando um primeiro, né, mas, cara, o jogo não é ruim, tá ligado? O jogo é bom, é, que esse jogo é antigo também, né, tem que lembrar isso, esse jogo é antigo, aí, né, opa, deixa eu, só pegar um negocinho aqui, é, barrasada, já começou o negócio, a gente já volta, aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto